E Palmeiras para a explosão de alegria do torcedor no Mineirão e em todo o Brasil no Fox Sports. O Brasil autoriza o árbitro, saída do Palmeiras, rola a bola no Mineirão. Pela lesão, olha o Moisés, acelerou, linha de fundo, cruzamento, a bola passou, Henrique. Então para acompanhá-lo, o Mano Manezes prefere nesse momento a camisa 18, Rafinha. Aguarda aí o cruzamento, lá na linha de fundo, tentando o Moisés, com desvio. O seu time fica melhor postado dentro do campo depois de 18 minutos. O Fábio sempre muito atento, sabe que vai para dentro da área, cruzamento, o efeito, subiu o Dedé. Rafinha, Robinho, tentou a tabela, Robinho, Thiago Leves, armou, para a direita, deu daí a chance. Marcos Everton saiu, Marcos, é gol! Do Cruzeiro! Aos 26 minutos, abre o placar no Mineirão, o time do Cruzeiro! A saída agora mais rápida. Até por ali a bola desviou o Moisés! Fábio e o céu junto. Cortou o Moisés, tira a Lucas Silva. Do jeito que dá, ele consegue fazer o corte. Joga essa bola para fora. Pega arremesso lateral. Olha aí a repetição. Toma frente o Dedé. É empurrado pelo Borja. Malta do Borja! É empurrado o Romero! E o Borja vai saindo de perto, mas vai levando com ele o cartão amarelo, Silva. Exatamente, agora subiu um pouco a temperatura do jogo. O do Borja. Ainda o Thiago Neves, na batida, o Everton vai fazer a defesa. Ficaram renta, passagem para a linha de fundo, cruzamento. O Borja por ali, fez o corte. A bolinha chega. Passou, cortou, tirou da marcação, para trás. Moisés vai bater dali. Fábio! Tem um excelente goleiro ali atrás, o Cruzeiro. Olha como faz a jogada certa. O Ilha, Moisés, solta uma... De São Paulo, ou seja, quando o Dudu recebe de frente para o Egídio, ele está cercado também pelo Rafinha. Lançamento é feito, Rafinha vai chegar. Ganhou fácil, levou para a área o Everton! Marcos Rocha. Você está tendo uma chance de ouro no time do Palmeiras de novo. Dando um susto no torsicionou. Dudu! Subiu. Pegou o goleiro, Fábio. Vai terminar no primeiro tempo. O Guaeri. O Guerra vai dar mais mobilidade, inclusive, do que o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima não tem entrado bem. O Bruno Henrique estava mal no primeiro tempo. Saiu do meio. Apenas o segundo escanteio do jogo. Dudu no levantamento. Gol! Felipe Melo, do Palmeiras! Empata o jogo aos quatro minutos do segundo tempo. E ele vibra muito. Bola dá! Louris. Guerra se apresentou, olhou, cruzamento. O efeito! A bola passa por todo mundo. Olha para a área. Dentro é o passe. Guerra batida para o gol de Davidson. Teve o de Gil ali no Léo. Insiste o Palmeiras com o Diogo Barbosa. Mas ele acaba cometendo a falta ou pelo menos. Henrique ganhou do Moisés. Leva para dentro da área. Por baixo. Edu Dracena consegue cortar. Se apresenta. Domina e vai para cima. Escapa do Bruno Silva na linha de fundo. Escanteio no corte do goleiro Fábio. Vai lá em cima e joga para fora. Olha o casal ali. Cruzeirense e palmeirense acompanhando o jogo. E aí o Fá. Abertura pela direita. Robinho. Rafinha esperou. Robinho cortou. Entregou. Certo. Olha para a área. Levantamento é feito. Espaula. O Everton joga para a linha de fundo. É novo escantanho do Cruzeiro. Sai bem para a bola. Olha ali o toque de cabeça. Dividido no alto o Dedé. E o Everton fazendo ótima defesa lá no cantinho. O Lucas Silva mais uma vez. Olha que boa abertura ali. O Egídio. De longe. Espaula o Everton. Olha o Egídio. Aí ele está cheio de moral no time do Cruzeiro. Ali ele tem o apoio do torcedor. O Felipe Melo consegue cortar. Incansável também o Felipe Melo. Olha o Davidson. Dominou. Obrigado. 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 Obrigado.